Um incêndio durante uma rebelião no presídio de São Pedro, ao norte de Honduras, deixou mais de 10 mortos. Centenas de famílias que estavam visitando os parentes no presídio ficaram preocupadas com o descaso das autoridades. Várias pessoas foram resgatadas com sintomas de intoxicação pela fumaça. Vale lembrar que esse é o segundo acidente em prisões hondurenias em menos de dois meses. No dia 14 de fevereiro, um incêndio na penitenciária de Coma de Água, no centro do país, deixou 360 pessoas mortas. Este último episódio acontece quando o governo de Honduras corre para nomear uma comissão interventora da polícia com personalidades nacionais e estrangeiras para investigar a fundo essa instituição, acusada de vínculos com o crime organizado e de fazer parte de assassinatos, sequestros, extorsões e contrabando de armas, entre outros delitos. Se trata do quarto incidente semelhante em presídios de Honduras na última década. No dia 14 de fevereiro, 355 prisioneiros morreram em um incêndio no presídio de Coma de Água, onde viviam 800 presos, sendo que a capacidade era de apenas 250. No dia 17 de maio de 2004, um incêndio acidental deixou 104 presos mortos na prisão de São Pedro Sula. Segundo as autoridades, o acidente foi causado por problemas estruturais na prisão. Em 2003, 78 pessoas morreram durante um confronto entre os detentos da penitenciária de Porvenir, na cidade de Laceiba, ao norte do país. Segundo a Organização das Nações Unidas, o sistema carcerário de Honduras aumenta a violência, os problemas endêmicos, a superlotação crônica e a falta de serviços básicos. Honduras tem 24 prisões, com uma capacidade total para 8.250 pessoas. Mas em 2011, havia quase 13 mil reclusos, segundo dados da Comissão dos Direitos Humanos.